Quero parabenizar os companheiros e companheiras por essa iniciativa da comunicação web do PT, aqui da cidade de Ribeirão Preto. É um momento muito importante, onde a gente pode resgatar a memória de tudo aquilo que o PT fez aqui na cidade de Ribeirão Preto e na região, resgatar os nossos dois mandatos, do nosso querido prefeito Palocci, aqui na cidade de Ribeirão Preto, muitas das políticas públicas que foram implantadas na área da cultura, da educação, da saúde, tudo aquilo que o povo da cidade de Ribeirão Preto reconhece como importante. Acho que, no momento em que a gente tem tantas dificuldades, no momento em que a política está num processo de descrédito, a gente poder dialogar, a gente poder conversar com a comunidade, nesse momento em que a comunicação se faz de forma alternativa, nesse momento em que a comunicação é disputada nas redes sociais, a gente ter esse espaço para poder conversar, para poder dialogar, para poder levar as nossas propostas e os nossos projetos, é extremamente importante. Quero dizer para os companheiros que nós estamos juntos nesse projeto, nesse processo de comunicação de vocês. Quero dizer para vocês que a gente tem aí uma história de lutas, a gente tem um coração vermelho, a gente tem a disposição da luta dos companheiros que morreram na história desse país para que o nosso Brasil fosse menos injusto, mais igual, mais fraterno, que a gente pudesse trazer projetos melhorando a vida das pessoas. O Brasil hoje é outro Brasil, a transformação social, ela é, de fato, presente nos nossos dias. Então, companheirada, com o nosso coração vermelho, com a nossa coragem, com a nossa disposição, contem conosco. Parabéns, PT de Ribeirão Preto, parabéns, companheiros, por essa iniciativa de comunicação, daquilo que a gente faz e que as pessoas precisam saber. Um grande abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.